Com relação ao Arturo, o pilhado houve uma mudança, porque o Bragantino pipocou de novo, né? Naquele jogo contra o Água Santa. Que até você me tirou aqui e tal. E isso fez com que... Te tirei, não. Eu te humilhei. Não foi uma estiração. Foi uma humilhação. Foi uma humilhação você perceber que o Bragantino nunca vai chegar a lugar nenhum. Você deveria respeitar a minha idade. Você não pode me humilhar. Eu sou um senhor. Eu hoje estou com moral. Eu comecei o programa com um erro abissal. Mas eu te dei uma foto. É, você foi super... Mas é o seguinte. O que aconteceu? O clube deve fazer algumas mudanças na própria filosofia, porque é um time que é extremamente irregular, afina com muita sequência, né? Isso deve mudar perfil. Deve contratar um meia, deve contratar um goleiro, para poder dar uma... E até um jogador mais velho, que é coisa que eles não fazem. O Sacha parece que está muito perto de ser contratado. O Arthur, o projeto do Arthur, ele é considerado o símbolo do time, e era o cara, o garoto propaganda, vai, do time na cidade. Mas, de novo, com esse fracasso, meio que ele baixou um pouco a bola, o clube também, e também ficou a dúvida se ele pode ser repassado para a Europa, como eu te imaginava. Porque é um time, as coisas não funcionam na hora certa. Como o Palmeiras tem esse interesse, e a grana que o Palmeiras oferece, é uma boa grana, coisa de 12 milhões de euros. Parece que o Palmeiras pagou. O Palmeiras vendeu por seis. E aí eles vão ter lucro, inclusive, com o jogador, que talvez não consiga ter repasso para a Europa da maneira que se esperava. E aí o próprio Arthur também já meio que... Ah, não dá. Aqui não vai dar certo, não vai rolar. E aí meio que mudou a cabeça de todo mundo, depois desses últimos resultados. Então eu acho que vai sair negócio com o Arthur, sim. Está muito próximo de sair. Não sei se vale a pena para o Palmeiras. Lá ele jogava, mas havia aquele regularidade que já foi citado. Não sei se no Palmeiras vai funcionar, mas ele deve ser reserva no Palmeiras, né? Para eventualidade pode ser que sirva. E o Richter eu não conheço. Mas acho que contratar um jovem jogador com o aval e com até a indicação do treinador que se dispõe a trabalhar com ele, ok. E pagando barato. E principalmente por necessidade, não por pressão, que não tem que ceder a pressão de coisa nenhuma. O clube tem a filosofia dele. Não tem nenhum, ninguém que paga o salário do cara. Quem paga é o clube. Então tem que fazer a coisa de acordo com as necessidades. E aí o Palmeiras entendeu que é o caso. Agora, essa situação do Palmeiras, né, Piperno? Você sempre defendeu a situação. Não precisa contratar. Você defende a situação que o Palmeiras já tem um elenco bom e não precisaria ter pressa. Agora, o Abel Ferreira já percebe que ele precisa ter um elenco um pouco maior. Porque até pedido dele é outra. É jogador barato. É barato. Se a gente for partir do preço... Seis milhões de reais... Uma coisa aqui. Pô, você hoje... Treinador é igual... Senhora, aquela senhorita mais velha e tal. Você vai na casa dela, tem um monte de panela. Vixe, minha mãe. Aí você oferece... Oferece pra sua mãe o jogo de panela. Ela vai querer. É, é a mesma coisa. Tá cheio de panela e tal. Mas oferece o que ela quer. Ou então você pega a sua namorada, a sua mulher, leva numa casa de sapato e fala assim, ó... Vixe! Você tá precisando de sapato? É igualzinho. E meu namorado. É. Compra tudo. Compra um sapato por dia. É igualzinho jogador de futebol. Jogador de futebol, ele... Treinador. Desculpa, treinador de futebol. Quanto mais ele tiver, mas ele quer. Tô sempre vestido, né? Eu falo... Pai de homem, não sei porque eu sou relaxado. Mas a mulher, eu sei que você fala assim, vamos num evento, vamos. Eu não sei se eu tenho roupa. Aí você abre o guarda-roupa, pula. Mas é assim que funciona. É igual jogador de futebol. Tem uma brecha pra contratar um novo treinador de contrato. Isso aí é normal, né? Eu moro... Eu moro sozinho na minha casa. É uma pilha, assim. Mas precisava, Diperno. Precisava. Você acha que o Palmeiras agora precisa desses reforços? Lembrando, o Arthur é mais caro, né? O Arthur... Doze milhões de euros. Doze milhões de euros. Que deve ser aí mais ou menos doze milhões de euros. A gente multiplica por seis, já vai para... Não, setenta milhões de reais. Setenta milhões de reais. O valor é discutível. É. Eu não pagaria. Hã? Eu não pagaria nunca. Por isso que eu acho que o Palmeiras não vai pegar. Porque é muito bom o negócio. Pega, pô. Mas você acha que o Palmeiras vai pagar os doze milhões de euros? É o que está sendo falado. Que o valor é esse. É o que está sendo falado. Seria o valor de Europa o Palmeiras topa pagar. Os Palmeiras vão tentar. Eu não sei se vale, mas... Do jeito que... Então a pergunta muda. A pergunta muda. Richard, vale a pena por seis milhões de reais? E Arthur, vale a pena por setenta milhões de reais? Vamos... Assim, o que eu disse no começo do ano, quando saíram Scar e Danilo, é que assim, no curto prazo não havia motivo para pressa alguma, porque o time titular era muito bom. Sai o Danilo. Entra o Gabriel Menino. Vai mudar um pouco a forma de jogar, reposicionar lá. Enfim, o Zé Rafael. É verdade, isso já foi feito. E não vamos esquecer que o Gabriel Menino até foi aquele mais jovem de todos que chegou à seleção brasileira. Se perdeu depois, mas se recuperou. E vem jogando bem. Então ali está resolvido o problema. No caso do Escapa, eu também disse que o Palmeiras nunca mais vai jogar com dois meias. Então, que está entrando o Ender. Então não precisa também de correr. Agora, é claro que para jogar mais competições e de abril para frente são três, é óbvio que o elenco aí precisa ser encorpado. Eu não mudo discurso. Não há necessidade de correr no mercado. Então, para trazer, tentar trazer por zilhões de reais, de dólares, alguém para ser titular. Não é isso que eu disse. Assim, mas você precisa de mais... Então agora, por exemplo, se o Palmeiras perde por suspensão ou contusão o Veiga, então precisa de um outro meia. Se perde, enfim, pelo mesmo motivo, o Zé Rafael ou o Menino, precisa de um outro jogador para posição. Então precisa de opções de elenco. Então é isso que o Palmeiras precisa. Agora, e depois de testar a base, porque a base do Palmeiras é a melhor de todas. Então é óbvio que os meninos da base merecem chance. Então subiu agora o Fabinho, o Giovani. Está tudo perfeito em relação a isso. Os laterais, tem um para a direita, o Garcia, tem, enfim, o Vanderlei, como se chama, o Vanderlan, que já é o lateral esquerdo reserva. Tudo perfeito em relação a isso. Agora, pagar 12 milhões de euros no Arthur, eu não pagaria. Eu acho que se o Bragantino... E o Bragantino tem todo o direito de querer essa grana, ok. Então venda para algum interessado disposto a pagar isso. Eu não pagaria esse dinheiro todo pelo Arthur, que é bom jogador. Mas eu acho que está muito caro para o mercado brasileiro. Embora o Palmeiras seja um clube saneado, o Palmeiras é saneado exatamente porque não faz esse tipo de coisa. O Palmeiras toparia ter feito um ano e pouco atrás no Pedro. Chamou a falar em 20. 20. O Flamengo não quis vender, perfeito e tal. Mas não é porque tinha os 20 para gastar no Pedro que esse dinheiro está guardado para sair gastando por aí. Não é assim que se faz futebol. É pós-entra aqui também, né? Oi? É pós-entra aqui também. Exatamente. Mas entrou mais uma bufunfa boa aí. Claro, claro. Eu acho caro também. Eu acho o Arthur muito bom. Acho o Arthur um dos melhores pontas aqui do futebol brasileiro. Acho o cara muito bom. Porque ele pode chegar no Palmeiras e jogar muito bem. Acho que são coisas diferentes. A qualidade do atleta, ele pode chegar e se encaixar perfeitamente no time do Palmeiras. Um ataque Arthur, Dudu e Rony é muito bom. Pensa o Arthur pela direita, o Dudu pela esquerda, o Rony por dentro. É muito bom. Mas eu acho caro. Pela idade do atleta. Não é um veterano, mas não é um garoto. Ele tem 25 anos. E o valor eu acho caro. Tem os garotos, tem o Hendrick que já está vendido. Ok. Tem o Giovanni que é um cara que joga no mesmo setor, que ficaria com menos espaço. Eu contrataria o Arthur, sim. Mas por esse valor eu acho caro. Eu acho caro. Acho que 12 milhões de euros é muita coisa. Eu não contrataria o Arthur por 12 milhões de euros nunca. Não. Eu não acho que o Arthur vale 12 milhões de euros nunca. Eu estou checando aqui, pilhado, porque essa informação, de repente, no andamento... Com todo o respeito ao jogador, tá? Com todo o respeito. Ele é bom. É muito caro. Ele é bom de boa. 12 milhões de euros é um jogador de 25 anos. É, 12 milhões de euros é preço Europa. É. E o Arthur estava sendo preparado para a Europa. Por isso que eu estou checando aqui, para ver se vai ter uma negociação Brasil, com cara de Brasil. Porque essa era a negociação... Como é que 12 milhões de euros para a Europa é... É um dinheiro muito comum, muito simples, daria para fazer. Como é Brasil, eu vou checar aqui e já já eu também coloco se mudou. Você estaria em contato com alguém do Bragantino. Exatamente. Estou me informando para poder... É bom, é bom de saber isso, porque 12 milhões de euros, se o Palmeiras pagar, é maluco. É maluco, porque uma coisa é 20 milhões de euros pelo Pedro, novo, artilheiro, seleção brasileira. 20 milhões de euros, não vale... Entendeu? Mas, Flávio, é o que eu estou falando. Se nem o Leipzig está pagando 2 milhões de euros, é porque para o Brasil é ainda mais caro. Até o Leipzig provavelmente pagaria. Parece que baixou um pouco a bola o relacionamento com essa eliminação, porque esse valor estava meio que fechado. Por isso que eles... O valor é esse, eu tenho esse valor lá fora. O que aconteceu para que o Palmeiras topou pagar e aí ele topa vir? Ou mudou o patamar, não? Vamos fazer o seguinte, o Arthur vai ficar no Brasil mesmo, vamos fazer uma conta de chegada melhor. Por isso que eu vou checar aqui. E a conta, né, Flávio? Assim, houve um momento em que eles faziam a seguinte conta. Bom, vai o Matheus Fernandes lá por uma grana e completa para ter o Arthur. Mas eles fizeram isso. Aí o Matheus foi. E tipo o Palmeiras, você se vira agora. Porque o Arthur, ele é o embaixador do Red Bull na cidade. Sim. Embaixador. Então não interessava para ele sair, o Círio são na escola, enfim. Não era legal para ele fazer essa troca. Mas alguma coisa aconteceu nesse movimento todo que parece que agora há um interesse sim. Parece que aquele amor dos dois lados diminuiu. Por alguma razão. É isso que eu quero checar aqui. A informação aqui é a seguinte. O Arthur decepcionou na reta final e o atleta se mostrou chateado com as críticas que foram muitas que receberam da imprensa, da torcida e provavelmente internamente. Então é provável que ele tenha pedido para voltar a conversar, porque a relação já não é mais a mesma. O amor já não é mais o mesmo. O que tinha se falado era em 12 milhões de euros. Mas aí vamos levantar daqui a pouquinho mais. É isso. O que aconteceu? Com o novo fracasso, o pessoal pegou no pé, ele ficou meio cabreiro. Ah, e tal. Vamos conversar com o Palmeiras. Tá bom. O papo inicial era de 12 milhões. Mas como o jogador está interessado também, basta um pouco o valor. É isso. Eu acho que você achar bem. Eu vou te falar de verdade. Eu acho que o Arthur vai ser negociado aí por uns 40 milhões de reais. Se for para o Palmeiras contratar... Daria quanto? Com 7 milhões e mil. Aí eu acho que é um valor já mais compatível. É isso. É um valor mais compatível. 12 milhões é loucura. O Bragantino pagou 6 milhões de euros nele. Sim. Para o Palmeiras. Então ainda, talvez 8 milhões de euros... Mas usou tecnicamente, Flávio. Não é aquela situação que ele só está investindo. O Arthur usou muito para o Bragantino. Sim. Se o Red Bull vende o Arthur por 1 milhão de euros a mais do que ele comprou, já é jogo. Ele pode negociar. Já é jogo. Porque ele usou tecnicamente. Não, mas eu dou 1 milhãozinho de euros a mais também. Dou 8 milhões. Sabe aquela nem para mim, nem para você? 7, 8, não dá para pensar. É, mas é porque, gente, 1 milhão de euros a mais já são 6 milhões de reais a mais, pô. Aí já iria de 40 milhões para quase 50 milhões de reais. É, mas é o valor do Richard. Você tem um Richard a mais, sei lá. Um Richard a mais. Como é que eles vão conversar aqui? De repente podem envolver garoto, um empréstimo de um garoto. Enfim, eles têm bom relacionamento, né? Só lembrando, tá? O Arthur, revelado na base do Palmeiras. Sim. E foi vendido ao Bragantino, como disse o Flávio, por 27 milhões de reais. 6 milhões de euros na época. Ou seja, a cotação era menor também, Flávio. Se você for pensar em real, vai ganhar mais do que 1 milhão de euros. Passando em euro, né? É, é. Pra gente fazer uma conta redondinha. Vai ganhar ainda mais dinheiro o Red Bull, se você converter pra real. É. E, ó, vale lembrar, Piperno, pra eu te passar a palavra, que a diretoria de Palmeiras e Red Bull tem uma excelente relação. Isso, isso. Né? Um histórico recente de negociações, além do próprio Arthur, o Palmeiras emprestou o zagueiro Renan, que deu aquele problema todo, né? O zagueiro Renan, o atacante Carlos Eduardo e, mais recentemente, o Matheus Fernandes. Volante também, que foi revelado no Botafogo. O Red Bull acabou comprando. Que também foi pro Bragantino. Então, o bom diálogo entre as partes fez com que o Bragantino, olha aí, ó, informasse o Palmeiras, no fim da temporada passada, sobre uma proposta de 10 milhões de dólares, 52 milhões de reais, de um clube do Catar pro Arthur. E o jogador não quis sair. Ou seja, ele tem uma expectativa de futuro. Ele não é aquele cara que é só dinheiro. O que também conta a favor pro Palmeiras. Porque se ele recebeu uma boa proposta pra ir pro Catar e negou, é porque ele quer, né, evoluir a carreira dele. Ele não quer só dinheiro. Claro, claro. E isso é um ponto positivo pro Palmeiras. Agora, eu tenho só uma dúvida em relação... Mas, enfim, sem dúvida, é verdade. Ele tem, sim, uma outra expectativa. Agora, o Flávio tá conversando com o pessoal de Bragança. Eu tenho só uma dúvida, Flávio. Se hoje, todos os direitos econômicos em relação ao Arthur são, de fato, do Bragantino. Porque quando o Bragantino negociou a compra dele, não era tudo do Palmeiras. Tinha uma fração do Ceará. O Ceará fez duas negociações com o Palmeiras em que ele ganhou muito dinheiro. O Arthur Cabral e o Arthur. Os dois tinham uma fração, um pedaço da pizza era o lado do Ceará. É, então foi até menor, né? Pro Palmeiras... É, na época o Palmeiras não tinha o 100%. O que você quer dizer é que talvez o... Eu não sei se... Não precisa pagar tudo isso, né? Já negociou com o Ceará, sei lá. Então, Flávio, eu não sei se o Ceará, naquele momento, também negociou a parte dele ou ainda retém alguma coisa. É, eu acho que o... Eu acho que o Arthur é um excelente reforço. Mas não pelo valor que tá. Eu acho que pelo valor que tá, não dá. Agora, o Palmeiras, são essas duas mesmo as principais carências do Palmeiras? É o volante e é esse meia? Porque a gente tá falando, né, de substituições. Porque saiu o Scarpa, viria o Arthur. Saiu o Danilo, viria o Richard. Mas são as principais mesmo carências do Palmeiras hoje, Bruno? Sim, acho que o volante precisa, até porque machucou também o Atuesta, então precisa. O Arthur, ele joga pelo lado. Eu vejo o Arthur mais como um atacante do que como um meio. Ele tem... Ele é um canhoto que joga pela direita, corta pra dentro. Tem capacidade de articular, de cortar pra dentro e articular. Já jogou centralizado no time do Bragantino. Já teve jogo que... Até era o Barbieri ainda. Ele utilizou dois pontas e mais o Arthur por dentro. Isso já aconteceu. Mas eu vejo o Arthur mais como um atacante pelo lado. Como um ponta direita canhoto do que como um meia. Mas ele pode fazer a função. O Scarpa também era um meia que jogava pelo lado. E muitas vezes também, canhoto jogando aberto na direita. Com uma outra característica, o Scarpa é mais um armador. O Arthur é um jogador mais incisivo, mais agressivo ali. De ir pra cima, buscar a jogada individual, cortar pra dentro e bater. Ele gosta muito desse tipo de jogada. Mas eu acho que são duas boas. Seriam duas boas contratações. Claro, dentro de valores compatíveis ao que o Palmeiras possa pagar. Mas eu gosto. Acho dois bons jogadores, sim. Um meia mais articulador também poderia ser legal. Mas é difícil. O mercado não é fácil de arrumar um jogador com essa característica mais articulador como era o Gustavo Scarpa. E aquele menino que não é tão menino assim, do Del Valle? Joga o Faravelli ou o Faravelli? Faravelli não é tão menino, mas esse é um jogador que poderia fazer essa função. Não sei se ele é vendável, não sei se a idade dele compensaria. Eu não sei. Mas esse é um jogador que eu não sei porque não está no... Ele, me parece, o grande segredo do Del Valle. Eu gosto. Eu estou citando porque... É que você falou que não tem realmente. É difícil, né? Mas acho que ele tem mais de 30 anos. Acho até que ele é um cara para jogar um pouquinho mais de trás do que o Scarpa, do que o próprio Veiga. Mas é bom. Eu gosto. Eu acho muito bom. Ele é um bom armador, né? Ele arma bem a jogada. É bom. O Del Valle, inclusive, fez uma garimpagem. Ele levou mais três meninos que eu nunca ouvi falar de nenhum deles. Tudo time pequenininho e tal. E levou lá para o Equador agora. Eu sou a nossa também, se quiser. Não. Acho que... Ah, traz o senhor nossa. Não, não vai ser. Agora está na seleção, né? Mas o senhor nossa é bom jogador. Ele não virou no Brasil, não sei por quê. Mas ele era bom jogador. Lá sempre jogou bem. É, o Equador jogou, é verdade. Bom, e está jogando de novo. Mas são as mais carentes para você também, Piperno? Ah, são, pô. Menos precisam, sim, de mais um meia. Porque, veja, a gente não pode só olhar para o time titular, né? Então, vamos imaginar que o Veiga, ele fique fora por algum motivo aí por 15, 20 dias numa reta final. Olha, o ano passado, o Palmeiras, ele teve um prejuízo imenso naquela semifinal de Copa Libertadores, quando não teve o meio campo. O Danilo e o Escapa cumpriram suspensão no primeiro jogo de Curitiba. Naquele jogo, o Veiga se contundiu. No jogo seguinte, o Escapa voltou, mas o Danilo ainda não. E o Palmeiras nunca mais teve a dupla Veiga e Escapa. E não tinha outro meia no elenco. Então, é claro que você tem que lidar com o imponderável, sim. Tem que criar alternativas. E o Palmeiras tem que buscar esse jogador. Agora, essa situação, né? Depois de apenas três partidas disputadas em março e a pausa de quase duas semanas... Eu vi o Santa Clara e o nosso outro time lá do Rio. O Piper não assiste jogos. Nenhum deles tem um meia bom, assim, tá? Antes que você me pergunte. Que loucura. O Piper não vai falar do Santa Clara, do Flávio Prado, na tua casa, vai falar no bar. Você não precisa falar do Santa Clara no bate-pronta. Pelo amor de Deus. Que loucura. O outro não vai dizer nada. Esse assunto... Eu vou dizer o seguinte. Pelo amor de Deus. Tem ainda um site que era Jogos Perdidos. Ele deve ser... Chocou, assim. Ele deve ser o palteiro desse... Porque os jogos que ele vê, cara, é um negócio assim de... Você viu o jogo que ele viu? Santa Clara e Casa Pia? Na minha opinião, é falta... Eu não vou falar do quê. É falta do que fazer. Então, vamos lá. É. O cara que... Olha quem não sabe que conversa sobre bola parada com ele e tão rato. A gente vai pra um break. Na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ó, imprensa de Bragança tá dizendo o seguinte. Realmente, o Arthur não deve ficar lá. Estaria até já liberado pra conversar com o Palmeiras. Já estaria conversando com o Palmeiras. E a coisa já começa a se falar em 10 milhões de euros. Já começa a se falar em 10. Que é alto ainda pra mim. É alto, mas já caíram dois, né? Já estamos aqui com 20% a menos na história. Então, mas isso ainda... Isso é o que a imprensa tá falando. Eu tô tentando... Informação mais oficial e tal. Mas a imprensa de Bragança, nesse momento... O jogador deve sair mesmo. O valor seria, por volta, de 10 milhões de euros. E o Palmeiras já estaria até acertando o salário do Arthur. Agora o Zenit tem um jogador... Então é muito possível o Arthur vir pro Palmeiras. Eu acho que vai... Pelo que você tá apurando aí... Eu acho que ele virá. Eu acho que ele virá aí é uma questão de mais um, menos um e tal. Mas se ele tá já conversando sobre salário, se isso bate... Isso é informação da imprensa de Bragança que eu tenho o maior respeito. Se ele tá conversando já sobre salário, é uma questão de detalhezinho mesmo. Como é que nós vamos pagar isso aqui? Como é que vai ser e tal? Agora, então, ó... São duas informações, tá? Aqui é programa de informação, como diz o Vamp. Eu tô falando 90% de chances do Richard fechar com o Palmeiras. Tá muito bem encaminhado. Muito. Já tá nas últimas conversas aí. O Richard e o Palmeiras. E o Flávio Prado agora trazendo que o Arthur e o Red Bull já aceitaram reduzir o valor pra ele acertar com o Palmeiras. E que são grandes as chances, então, do Arthur fechar com o clube. Então os dois reforços do Arthur eu achava pouco possível. Mas, pelo jeito, né, Flávio? Também tá se tornando bem encaminhado. As informações da imprensa, elas continuam seguindo. Quer dizer, começou essa conversa ontem, hoje o pessoal mantém, o pessoal muito bem informado, né? Até por ser uma cidade inteira, as pessoas conversam mais e tal. Coisa mais aberta. E, sem dúvida, o clima entre o Arthur e a cidade, enfim, aquilo que ele tanto prezava, deu uma estremecida. Aí, outra coisa, o Sacha fechou por 10 milhões de reais. Com o Bragantino. 10 reais, com o Bragantino. 31 anos tem o Sacha. Que Sacha? O Eduardo Sacha, do Prótipo Mineiro. Caraca, eu acho caro pro Sacha hoje. 10 milhões de reais. Pô, mas 31 anos? É. Mas aí venderia o Arthur por 10 milhões de euros e compraria... É porque eles querem colocar a cara mais experiente lá. Essa experiência da molecada, a molecada tem pipocado pra caramba, tem feito um monte de bobagem lá. E o cara que era mais velho lá levava os caras pra cachaçada, pô. Aí deram um bico nele no ano passado. Aí precisa trazer um cara que... Eu não sei como é que é o Sacha, mas eles devem estar olhando o comportamento dele. Tira os caras da pinguçada. Não leva, né? O que você queria falar? O oficial. Agora oficial. O Palmeiras procurou o Red Bull. O Red Bull aceitou conversar. Eles estão conversando. Mas está faltando o aceito de grana. O dinheiro que o Palmeiras ofereceu ainda não é o dinheiro que o Red Bull acha legal. Mas está naquela fase, assim, de ajuste. Pelo que eu entendi aqui, vai dar negócio. Vai dar negócio. Dá pra dizer que o... Então, Palmeiras, muito perto do Richard e perto do Arthur. É. Está numa conversa progressiva. Não chegou no valor ainda, mas sabe aquele negócio? Olha, já estamos autorizados a conversar. Estão autorizados a conversar. Estão trocando ideia? Estamos. Mas a proposta que foi feita pro Red Bull, nesse momento, ainda não é ideal. Mas continuam conversando. Não é que foi uma proposta absurda. Pelo contrário. Proposta está baixa. Vamos acertar? Vamos alinhar um pouco mais? Um pouco mais? É isso. Mas deve dar negócio, sim. Eu vou falar sobre uma notícia, Flávio Prado, que você começou trazendo pra gente. E o Luca Dutra, nosso produtor, repórter aí, ele me passou que nas últimas horas o Palmeiras fez uma proposta de 8 milhões de euros. O equivalente a 45,8 milhões de reais. Eu acho que eu poderia trabalhar com futebol. Foi exatamente o que eu falei. É impressionante a minha sabedoria, sem estudar. E você reparou que a resposta, qual foi, está abaixo. Mas é o que o Palmeiras ofereceu. E é o que merece o Arthur. Pra mim, não merece mais do que isso. O Palmeiras ofereceu. Não foi aceito. Aqui, ó. Puello Arthur. Red Bull Bragantino recusou. Isso. As negociações seguem em andamento. Você trouxe, mas a gente está trazendo agora o valor. Olha só, o Palmeiras ofereceu 8, o Red Bull não aceitou e o valor é 12. Né? Oficial. Isso. É fechar nos 10 que a gente falou. 9, 10. 9, mais um jogador da base. Gente, se pagar 10 milhões de euros no Arthur, eu acho muito. Eu acho demais. E aí é uma questão do que se conversou com o Abel Ferreira em termos de prioridade pra ele. Qual é o nível que você quer de prioridade desse jogador? Um canhoto que joga pelo lado direito, que pode voltar a armar o jogo, que chuta da entrada da área. É o nível de prioridade que você tem. Às vezes vale a pena investir um pouquinho mais. Eu acho que é um jogador disso. Eu também, porque é uns 7, 8 milhões de euros. Acho que é o que ele vai... Mas você não pagaria? Talvez. Mais um milhão e o empréstimo de um garoto da base. Talvez. Tem que analisar. Mais um milhão e um garoto da base com o passe fixado. Pode ser assim o acordo. O Palmeiras, por exemplo, pagou 6, 7 milhões de euros no Rony. Sim. Muita... Na época... Não, não, não. Mas o Rony tava no auge no Atlético Paranaense. Mas o auge... Tava no auge. Voando. Qual conta no Carlos Eduardo? O Rony tava voando. Isso aí foi um absurdo. O Carlos Eduardo foi um absurdo. 6 mil de euros. Então agora vamos... Isso aí foi um absurdo. Então agora vamos lançar o caos aqui na mesa. O Palmeiras... Pagou quanto no Wesley? O Wesley tá louco. Quanto no Wesley, Mauro Bete? 6. E teve uns troços... 6 euros. Teve uns caras que assinaram até a vaquinha. Não, eu não. Isso aí foi uma das coisas mais bizarras que o Palmeiras... Isso eram outros tempos. Isso vale dizer. Isso eram outros tempos, né? O Wesley foi culpa do Neymar, pô. O Neymar fez aqueles caras parecerem que jogavam futebol e ferrou tudo. E aí, o sol... Yeah.